Boris C10, o cara das bandas Tem o seu nome espalhado, é fácil de ver Todo mundo vê Você merece pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece encarna Mas se for presa eu pago a fiança Eu sou o trouxa que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua falam Olha o viciado Um trouxa que te ama Um dependente de você Garço encerrado Eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama Você merece pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Mas prefiro você do meu lado Merece encarna Mas se for presa eu pago a fiança Eu sou o trouxa que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua falam Olha o viciado Um trouxa que te ama Um dependente de você Garço encerrado Eu que sou culpado por te amar Eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama Eu sou o trouxa que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua falam Olha o viciado Um trouxa que te ama Um dependente de você Garço encerrado Eu que sou culpado por te amar Eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama Oh casqueiros Falando de amor Chama o menino O nome da velha é Tchega Paredão Alô com o Messião Coroa Vá marcha a coroa Tamo junto menino É, fala a verdade Você não me quer Ontem cê dizia Eu te amo Hoje eu já sou o segundo plano E não é normal Terminar assim E foi só hoje a drama pra mim Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do que veste aqui Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do que veste aqui Ô Lugasqueiroz Fregalei meu papai Coraçãozinho vem apaixonado Ele não aguenta me diga É, fala a verdade Você não me quer Ontem cê dizia Eu te amo Hoje eu já sou o segundo plano E não é normal Terminar assim E foi só hoje a drama pra mim Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do que veste aqui Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É porque sentiu saudade do que veste aqui Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afastar a gente É porque nosso amor é fraco demais Amores fracos não merecem o meu tempo Não mais Simplesmente eu sei tudo o que foi Importante pra mim Eu sei que a vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura Nessa vida dura Eu sou Indiana Jones Então se aventura Porque só tinha conhecido gente louca Tinha medo de um te amo Saí da minha boca Até que um dia ele saiu Eu gelei, te olhei Você disse Eu também sorrio Maluco o suficiente pra gostar de mim Corachoso o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhando e te encomendado Teria feito exatamente assim Ela me disse Vai Eu disse já Ela me disse Volta Eu disse Eu sei que sobre nós tudo é sempre complicado Mas um dia vai se descomplicar Pode acreditar Te dei meu coração Você cuidou tão bem Agora quero entregar meu corpo pra você também É Ele disse Eu tô errado, mina Mas algo me diz Que a nossa vibe combina Eu tava ali procurando o meu como pra seguir Que bom quando eu te vi Tava tão chato por aqui Eterno nada é Posso dizer Mas eu vou fazer o possível Para o nosso amor ser Um dia a gente vai se ver Bem velhinho pelo espelho E eu cantando outra música pra você Pois quando A gente se entrega pra vida A vida só nos devolve coisas boas Ela me deu você Eu vi nessa corrida Que você é só você Chama o bebê, vi Ela me disse Ela me disse Eu disse Já vou Ela me disse Volta Eu disse Oh Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afastar a gente É porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais O que tá acontecendo comigo? Por favor meu garçom Traga a última dose Não fecha o bar E eu preciso de um ombro amigo Então senta e escuto que eu tenho pra te falar Eu vacilei com todas que eu amei Não aguento mais viver humilhado Pela minha ex Ela tirou tudo que eu tinha Hoje eu tô vivendo uma vida Que não era minha Porque hoje eu tô assim Ela tá com outro momento Nenhum vai lembrar de mim Se naquela casa eu não posso entrar Me desculpe, gastou, mas na mesa do bar Que eu devo ficar Porque hoje eu tô assim Ela tá com outro momento Nenhum vai lembrar de mim Se naquela casa eu não posso entrar Me desculpe, gastou, mas na mesa do bar Que eu devo ficar Ela virou meu lar Eu vacilei com todas que eu amei Não aguento mais viver humilhado Pela minha ex Ela tirou tudo que eu tinha Hoje eu tô vivendo uma vida Que não era minha Porque hoje eu tô assim Ela tá com outro momento Nenhum vai lembrar de mim Se naquela casa eu não posso entrar Me desculpe, gastou, mas na mesa do bar Que eu devo ficar Porque hoje eu tô assim Ela tá com outro momento Nenhum vai lembrar de mim Se naquela casa eu não posso entrar Me desculpe, gastou, mas na mesa do bar Que eu devo ficar Lá virou meu lar Lá virou meu lar Lá virou meu lar Respeita os melhores do Brasil Alô Tiago Aparedão Comercial Coroa Farmácia Coroa Tamo junto, cês tão ligado Eu era pequenininho Tipo, Plutão, Plutão Até você vim do nada E me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez É que eu era pequenininho Tipo, Plutão Você vim do nada E me deu a mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Ligado, fiz meu corre, né? Em silêncio é sério Nem sequer postei um story, né? Hoje eu boto qualquer Jordan Quem eu quiser no meu pé Estou feliz na volta só falando Abaixo do rostreador Ninguém sabe onde eu tô Segundo meu plano Outra vibe, outra cápsula Do tempo pra nós Só relaxe, se quiser eu canto Provo e minha voz Cruza essa cidade pra te ver E baby, nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez Estou se sentindo feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente muda tudo e tudo agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Essa é uma história de um garoto Que não tinha prato e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixei os inimigos em coma Rezando pra minha vibe, ai Eu era pequenininho de bobotão Putão, até você me do nada E me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais doei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Já que eu era pequenininho de bobotão Você me do nada e me deu a mão E me fazer voar por onde eu jamais doei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez E me abraça Se o mundo inteiro tá cruel Vaza Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente esnob Eu sei Que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui Danço descalço É simples, mas a vida é assim Pequenininho de bobotão Putão, até você me do nada E me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais doei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Eu era pequenininho de bobotão Putão, até você me do nada E me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais doei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Eu era pequenininho de bobotão Você me do nada E me deu a mão E me fazer voar por onde eu jamais doei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Portal da Rocha Rusta Serrote Central da Sofrência Estação da Rocha Acervo News WA Divulgações Toca o nosso CD, pai Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso E beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz E pode namorar e passar pra tentar tirar minha paz Muda telefone ou de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz E tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso E beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz E pode namorar e passar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone ou de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz As quatro da manhã Hora da recaída Fazer o seu fim Divisciei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus estromes e não tá doendo Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus estromes e não tá doendo Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus estromes e não tá doendo Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus estromes e não tá doendo Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus estromes e não tá doendo Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus estromes e não tá doendo Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus estromes e não tá doendo Te esqueci e valendo É a primeira vez que eu vejo seus estromes e não tá doendo Te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu rei O que devo fazer pra ter você pra mim? Eu não aguento mais te ver distante assim E já favorei as suas fotos do seu Instagram Acompanho seus stories desde de manhã Sei tudo que você faz, o nome dos seus pais Só falta você responder Já te mandei um direct, se você responder nem sei o que acontece Chato pra fazer um enquete, se quer no seu beijo Um milhão em cheque pra ver se você não esquece Peço por favor, não esquece O que mais importa é ter você Manda um spoiler da sua boca Vai ser tira, queima a roupa Te jura se você vai me matar Manda um spoiler da sua boca Nem precisa tirar a roupa Só um sorriso pra eu me apaixonar Me manda um spoiler da sua boca Vai ser tira, queima a roupa Te jura se você vai me matar Manda um spoiler da sua boca Nem precisa tirar a roupa Só um sorriso pra eu me apaixonar O que devo fazer pra ter você pra mim? Eu não aguento mais Te ver distante assim E já favoritei as suas fotos do seu Instagram Acompanho seus stories desde de manhã Sei tudo que você faz, o nome dos seus pais Só falta você responder Já te mandei um direct, se você responder nem sei o que acontece Já tô pra fazer um enquete Se quer o seu beijo, me não enxergue Pra ver se você não esquece Peço por favor, não esquece O que mais importa é ter você Manda um spoiler da sua boca Vai ser tira, queima a roupa Te jura se você vai me matar Manda um spoiler da sua boca Nem precisa tirar a roupa Só um sorriso pra eu me apaixonar Me manda um spoiler da sua boca Vai ser tira, queima a roupa Te jura se você vai me matar Manda um spoiler da sua boca Nem precisa tirar a roupa Só um sorriso pra eu me apaixonar Me manda um spoiler da sua boca Vai ser tira, queima a roupa Te jura se você vai me matar Manda um spoiler da sua boca Nem precisa tirar a roupa Só um sorriso pra eu me apaixonar Será que duvida é a melhor opção? Eu não consigo entender E aí você se afasta do meu coração E mais amor menos você Depois você reclama Das coisas na minha cama Total de zero afeto Era só prazer E aí você se engana Tá aqui quem diz que ama Escuta de uma vez que eu vou te dizer Se você me diz Se você me diz meu amor E pode calcular Mas resultado não existe Se eu te pedi isso por favor Assoma um mais um eu e você Daqui pra frente Chama bebê Será que duvida é a melhor opção? Eu não consigo entender E aí você se afasta do meu coração E mais amor menos você Depois você reclama Das coisas na minha cama Total de zero afeto Era só prazer E aí você se engana Tá aqui quem diz que ama Escuta de uma vez que eu vou te dizer Se você me diz meu amor E pode calcular Mas resultado não existe Se eu te pedi isso por favor Assoma um mais um eu e você Daqui pra frente Você me diz meu amor E pode calcular Mas resultado não existe Se eu te pedi isso por favor Assoma um mais um eu e você Daqui pra frente Chama bebê Mais um autoral do Lucas Queiroz Medida sem resultado De todo jeito cê bebe Volume 3 Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô postando história na balada de quinta a domingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Usando aquele enxote que eu não fui buscar Eu tava de bom e cheira da cerveja Deus onde é que eu tava com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de bom e cheira da cerveja Deus onde é que eu tava com a minha cabeça Se ficou com alguém deixar pra lá Só vá do meu lugar Aí no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pregar o olho Não tem como eu pregar o olho Tô postando história na balada de quinta a domingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Usando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de bom e cheira da cerveja Deus onde é que eu tava com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de bom e cheira da cerveja Deus onde é que eu tava com a minha cabeça Se ficou com alguém deixar pra lá Só vá do meu lugar Aí no seu sofá Eu tava de bom e cheira da cerveja Deus onde é que eu tava com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de bom e cheira da cerveja Deus onde é que eu tava com a minha cabeça Se ficou com alguém deixar pra lá Só vá do meu lugar Aí no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo E outro cara vai cuidar Seu Zé Eu sei que o Senhor vai me entender Já faz dias que ela foi embora Sem ao mínimo me convencer Que eu estava errado Que todo seu amor Era pelo cara Que está hoje ao seu lado Ficou longe de mim Dos nossos momentos Do abraço apertado E agora é o tempo ao lado da saudade Engolindo o amargo Que ela deixou Então me faz um favor Seu Zé Coloca essa música pra mim Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Ah não tô feliz Tô com saudade Ah preciso de auxílio Carência E é pra eu beber Até sonhar com ela Tô com saudade Tô com saudade Lá não tô feliz Lá preciso de um auxílio Carência E o meu salário Não paga a ausência dela Seu Zé Eu sei que o Senhor vai me entender Já faz dias que ela foi embora Sem ao mínimo me convencer Que eu estava errado Que todo o seu amor Era pelo cara Que está hoje ao seu lado Ficou longe de mim Dos nossos momentos Do abraço apertado E agora é o tempo ao lado da saudade Engolindo o amargo Que ela deixou Então me faz um favor Seu Zé Coloca essa música pra mim Tô com saudade Lá não tô feliz Lá preciso de um auxílio Carência E é pra eu beber Até sonhar com ela Tô com saudade Lá não tô feliz Lá preciso de um auxílio Carência E o meu salário Não paga a ausência dela Lá não tô feliz Lá não tô feliz Tamo fechado menino De todo jeito cê bebe Volume 3 Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Cê chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir O seu sorriso de medo me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo E pra eu te ter de volta na minha cama De calcinha com minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com dia só de chuva Bebe uísque, fuma um carro Rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como você consegue ser assim tão linda Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Instituto Hortocentro A nova gripe do sorriso de feira de Santana Zai Optica Os melhores do Brasil Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Cê chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir O seu sorriso de medo me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando em quando a gente vai se ver de novo E pra eu te ter de volta na minha cama De calcinha com minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com dia só de chuva Bebe uísque, fuma um copo Rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como você consegue ser assim tão linda Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Ô Lucas que heróis Pega leve rapaz Alô sabiazinho Solta o swing pra nós vai Ô menino Chama Ô Lucas que heróis É a rocha bebê que tá gostoso Vem Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar e queira voltar E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro mas meu coração tem namorado Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro mas meu coração tem namorado Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Já que ela disse que eu não presto hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar e queira voltar E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro mas é o coração tem namorado Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro mas é o coração tem namorado Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Naquele dia Tudo que eu queria Era ouvir da sua boca Você destruiu o que era nosso O mundo pode dar voltas e voltas Mas pra você não volto Vai se arrepender Quando você ligar Eu não vou, amor Vou ir saudade de você Vai se arrepender Quando você ligar Eu não vou, amor Vou ir saudade de você Você destruiu o que era nosso O mundo pode dar voltas e voltas Mas pra você não volto Mas pra você não volto E vai se arrepender Quando você ligar Eu não vou, amor Vou ir saudade de você Vai se arrepender Quando você ligar Quando você ligar Eu não vou, amor Vou ir saudade de você Eu falei que não iria te atender Não resisti Atendi Oi, bebê Fazer o que se com você Eu não resisto Olha só quem tá deitado aqui comigo Vai se arrepender Quando você ligar Eu não vou, amor Vou ir saudade de você Vai se arrepender Quando você ligar Eu não vou, amor Vou ir saudade de você Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que faleu Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E se segue sendo E a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que faleu Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E se segue sendo E a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pindalco, 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 em você Pindalco, branco mar, Pindalco, branco mar Pindalco, Pindalco, Pindalco Pindalco